Oi, aqui é a Renata Furriel do blog façassuavidamelhor.com.br Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever nesse canal, ative as notificações e deixe aqui seu like amigo pra mim. E no vídeo de hoje eu trago 4 vantagens de se trabalhar com marketing digital. Muito se fala quando o assunto é marketing digital. E existem muitas dúvidas em relação a um assunto tão amplo, porque qualquer manifestação de uma empresa na internet pode ser considerada uma estratégia de marketing digital. E existem muitas perguntas, mas a mais famosa delas é qual a melhor estratégia para se trabalhar com marketing digital. Mas não são sobre exatamente as estratégias que nós vamos abordar hoje aqui no vídeo. Hoje nós vamos falar sobre 4 vantagens de se trabalhar com marketing digital. A primeira vantagem é a interatividade. Um dos principais motivos pelos quais o marketing digital cresce em relação ao marketing tradicional é a interatividade, o engajamento com a sua audiência. O foco já deixou de ser apenas no produto há muito tempo. E com a interação você passa a focar na experiência vivida pelo usuário até a sua jornada de compra. E antes da compra efetivamente acontecer, existe uma interação, uma relação de confiança. E essa relação de confiança faz a pessoa voltar e comprar novamente com você. A segunda vantagem é a análise e mensuração. A partir da estrutura que se monta, é possível, com suas ferramentas, analisar o desempenho e a amplitude das suas ações. Analisando as métricas para você desenvolver, manter e duplicar aquelas ações que estão dando certo. Nos seus vídeos do YouTube, por exemplo, você pode analisar qual é o tempo assistido dos seus vídeos e fazer ali uma chamada para a ação, entregar uma isca digital. Então, analisando essas métricas, você consegue desenvolver as suas estratégias. A terceira vantagem é direcionamento. A internet abre um mundo de possibilidades em se tratando de mídias sociais. E a maneira de chegar até os seus usuários, você pode definir, analisando, é claro, quais são os canais que você deve direcionar a sua comunicação. Que você vai usar através da definição da sua persona. E a partir daí, você pode definir quais ou qual canal você vai se direcionar e focar mais. A quarta é o marketing de conteúdo. Na verdade, o marketing de conteúdo é mais uma estratégia do que uma vantagem. Mas eu acho muito importante esse assunto e, mais uma vez, eu trouxe aqui no canal. O marketing de conteúdo é a mais popular forma de você alimentar os seus usuários com seus conteúdos. Eu vou deixar aqui em cima nos cards um vídeo que eu falo um pouquinho sobre marketing de conteúdo para você dar uma olhada. Esses conteúdos são capazes de gerar engajamento e interação dos usuários dentro das redes sociais, sites e blogs. É uma atividade super comum atrair o seu público-alvo através dos seus conteúdos de valor. E, consequentemente, esse público vai te seguir e comprar de você. E aí, você gostou dessas vantagens de trabalhar com marketing digital? Deixa aqui nos comentários para mim tudo. Gostou do assunto do vídeo? Quer ver mais vídeos como este aqui no canal? Então, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like amigo para mim. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!